A presença da KPMG junto às entidades fechadas de previdência complementar tem sido no sentido de ajudar a implementar a gestão de riscos de uma forma integrada e não só isoladamente verificando os riscos operacionais. Na verdade, nós temos que ver gestão de riscos sobre um tripé de governança, de compliance e a própria gestão de riscos, onde governança é um elemento fundamental, porém, sem a coparticipação da parte de compliance e da própria gestão de risco, ela fica inoperante, ela fica isolada. Não existe uma estrutura mais adequada para a gestão do risco integrado. Na verdade, ela tem que ser adaptada ao tamanho e à complexidade da entidade, de acordo com as suas necessidades e possibilidades. No entanto, alguns princípios são básicos na implantação de uma estrutura. Todo o direcionamento, as diretrizes sobre gestão de risco devem ser emanadas pelo conselho, participando também a diretoria executiva, até chegar na execução das diretrizes e políticas. É recomendável que haja um comitê de risco que ficará responsável pela execução dessa política, pela implementação e depois pelo monitoramento dos resultados obtidos junto aos gestores e demais funcionários da entidade. É também importante a questão da profissionalização dos dirigentes e gestores da entidade, no sentido de agregar um valor estratégico aos resultados da entidade. Cada vez que nós temos maior competência e maior dedicação desses dirigentes, seja pelo ponto de vista da governança, seja do ponto de vista da gestão de riscos, a chance de sucesso da entidade é muito maior. Ou seja, a consecução dos objetivos fixados através do seu plano estratégico tem muito mais chance de atingir o sucesso quando há uma maior profissionalização e dedicação dos dirigentes e gestores aos objetivos e negócios da entidade. Legenda Adriana Zanotto